E se gostaram, as meninas, as lindas Tomei coragem, comecei a falar Quero ouvir comigo! Ei! Nossa! Não, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, 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 assim você me mata Ai, 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 a galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar